Três dicas para sua examinoculca crescer, gente, olha aí, já está aqui outra muda nova E eu vou ensinar agora para você sua examinoculca crescer, só aqui já tem três mudas já Para você deixar sua examinoculca linda, sempre bem verde, bem bonita assim Ali também é a examinoculca e lá do outro lado também é outra examinoculca Eu tenho aqui várias mudinhas e vou ensinar para vocês a sua examinoculca ficar linda Primeiro, você plantou ela em vaso, gente, não fique regando direto, sempre eu reconselho isso aqui Por quê? Porque a examinoculca é uma planta que não precisa de tanta água Se você ficar regando muito, a examinoculca cria umas batatas Nessa rega, se você fizer muito, essas batatas vão acumular muita água Isso vai apodrecer, a sua examinoculca vai ficar amarela e feia Outra dica para ela sempre ter a muda-se nova, plante ela, gente, deixe dentro de casa, na sombra Pegando só a claridade, você fazendo isso aí, sua examinoculca vai crescer e ficar uma examinoculca bonita E a cada 15 dias faça uma adubaçãozinha, sempre ela vai ter mudinha nova e folha bem limpa Gostou aí, compartilha e me segue aí para mais